Espera, ó, esse aqui é o milkshake Ele é a coisa mais fofa que eu já vi Olha, ele é a coisa mais fofa que eu já vi, olha Faz cosquinha, ele morde Ele é coquinha, ele morde também Eu já vi Olha, ele faz cosquinha, ele morde Ele morde Ele vai pra esconder E ele fugiu Calma aí, galera Lá está o milkshake, é um habitat natural É o milkshake O que ele pegou do meu pé? Esse é o milkshake Fazer só uma... Ai Ele tá bugado aqui, ó Então, galera Eu e o milk Falei milquinho Então, valeu Tchau 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 Tchau